Bom dia e boa terça-feira, estes são os destaques de informação para hoje. Em Wall Street continua a época de resultados e esta semana alguns dos pesos pesados do S&P 500 divulgam as suas contas no último trimestre do ano. É o caso da Microsoft que nos últimos dias se juntou ao call de Big Tech a anunciar largos despedimentos e também a Johnson & Johnson e a General Electric são algumas das que apresentam resultados esta terça-feira e espera-se que as empresas do índice norte-americano registrem uma queda global de 2,6% nos lucros do quarto trimestre face ao período homólogo. Mais logo, a partir das 11h não perca mais uma edição do programa Mercados em Ação que terá uma análise detalhada aos principais temas que mexem com os mercados financeiros feita pelo economista da IMF, Felipe Garcia. Por cá ainda o Instituto Nacional de Estatística faz um retrato das estruturas familiares com base nos censos de 2021. A semana reserva ainda outros dados provenientes dos censos e decorre também hoje a audição à ANACOM na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. São temas que poderá ler, ver e ouvir ao longo do dia em jornaleconómico.pt. Tenha um bom dia.